A força ativa, ao se diferenciar, necessariamente produz valor, necessariamente produz realidade, necessariamente gera mais realidade e mais presente para quem souber colher, deixa a vida mais bonita, mais plural, gera muito mais alimento. Então, é o princípio já de Spinoza, não existe ação má, toda ação necessariamente é alegre, porque uma ação é o resultado de uma composição, e uma composição gera mais realidade. Se gera mais realidade, como é que gerar mais realidade pode fazer mal para a vida? Então, o desejo, nesse caso, não é cobiçoso, eu não estou cobiçando nada, eu estou afirmando a diferenciação da minha potência, portanto, eu gero um dom, o meu desejo é dadivoso e não cobiçoso. Fórmula de Nietzsche. Olha o Zaratustra, ele diz, o desejo é dadivoso e o desejo liberta. O contrário de Schopenhauer. Nietzsche, num certo sentido, discípulo de Schopenhauer, inspirado em Schopenhauer. Inverte Schopenhauer. Para Schopenhauer, o desejo aprisiona e o desejo cobiça. Na cobiça, ele é carência, falta. E no seu preenchimento, na obtenção do seu objeto, ele vira tédio e prisão. Você fica entre a carência e o tédio. Isso que é desejar para Schopenhauer. Para Nietzsche, desejar é dar e se liberar. É criação, dádiva e libertação. Porque o modo de desejar é completamente outro quando nós somos ativos. Quando as forças ativas são dominantes em nós em relação às forças ativas. Então, o ser ativo, ele é um ser que faz a diferença. Não pensando em prejudicar os outros. Ele não pensa nos outros porque é óbvio que se ele se diferenciar, o outro vai poder colher só coisa interessante. Só benefício. Então, ele não tem que limitar o desejo dele até onde começa o outro. A liberdade dele é até onde inicia o outro. Essa forma estúpida, moralista. Ao contrário, ele afirma plenamente o que está na virtualidade da sua potência. Ele traz à existência a virtualidade da sua potência. Ao trazer na existência a virtualidade da sua potência, ele está gerando diferença. Ao gerar diferença, ele gera valor. Mas o ser reativo não consegue ver assim. Ele está ameaçado. Para ele, é um horror ver a vida que dança espontaneamente. Que não segue roteiro. Que não segue um programa. Que acontece e se potencializa a cada acontecimento. Que afirma em tudo o que acontece. E colhe do acontecimento algo de inesgotável. Então, o ativo tem esse modus operandi. Ao desejar, ele cria e libera. E afirma. Não nega o devir. Ele afirma o acontecimento. Ele não nega o acontecimento. Ele afirma o devir das forças. A diferenciação das forças. Ele não nega. Por quê? O reativo nega? Sim, o reativo nega. Por quê? Porque ele, na medida que está dominado pelas marcas, e não pela potência de acontecer, a própria marca lança uma sombra sobre o real. Lança uma sombra sobre o plano dos encontros. O plano comum dos encontros é sombreado por essa marca. Por essas marcas. É uma tela que você lança sobre as coisas. E essa tela, essas marcas, é o não ao acontecimento. De que maneira ele diz não ao acontecimento? Se nós estamos em acontecimento, como é que ele pode dizer não ao acontecimento? É uma maneira sutil. Não é exatamente um não ser. É uma nadificação. Aqui vem o primeiro sentido do unilismo. É uma nadificação do acontecimento. De que maneira ele nadifica o acontecimento? Ele não pode suportar a diferença se não sob o filtro mediador do ideal. E ele faz, portanto, da diferença uma oposição. Esse é o olhar do dialético. Todo dialético, dialético que se preza, ao menos, ele se relaciona com a diferença a partir da oposição. Ele faz da diferença uma oposição. A oposição é uma negação? Não exatamente. A oposição é uma desqualificação da diferença. Por quê? Porque a diferença é plural. Tem múltiplas vozes, múltiplos sentidos. Mas a oposição é dual. É binária. É dicotômica. A oposição é entre o bem e o mal. O verdadeiro e o falso. O útil e o nocivo. Fulano, diante de mim, se posiciona, entra em operação. O que vai acontecer? Vai me fazer bem ou vai me fazer mal? Vai se conciliar com o meu modo de vida e com o da nossa comunidade? Ou vai contradizer a minha vida e a dos outros? A conciliação a partir de uma síntese? Ou a contradição numa antítese? É a lógica dialética. O Nietzsche diz, a dialética é a lógica própria do ressentimento. Frase de Nietzsche. Porque a dialética precisa pôr a negação no mesmo plano da afirmação. E ela coloca a oposição no lugar da diferença. Ela observa a diferença, aparentemente respeita a diferença, tolera a diferença, desde que a oposição se concilie. Hegel é a conciliação. Nietzsche diz, algo a mais, algo além, por favor, do que uma conciliação. A conciliação é o conformismo. Por que a vida vai se conformar a um plano transcendente de organização? Com suas hierarquias significantes, com seus ideais, com a sua formação de saber, que media todo o viver e toda a experimentação. O que faz o padre? Então, o padre, esse artista do ressentimento. Mas o padre, gente, pode ser qualquer coisa. Pode ser um publicitário. Hoje em dia pode ser um publicitário, pode ser um psicanalista, pode ser... Espero que não seja nenhum esquizanalista. Aí não será. Pode ser filósofo, pode ser cientista, pode ser o que quiser. Um padre. Um padre é aquele que inverte os valores. O que é inverter os valores? É acreditar que a realidade não se basta ela mesma. É acreditar que o princípio da realidade está noutro plano, que não nesse. Não é um plano imanente, é um plano transcendente. É acreditar que a existência é insuficiente, que não tem realidade própria. É acreditar que falta algo aos modos existentes. É acreditar que a existência é imperfeita, porque nela tem sofrimento, tem dor, tem tristeza, tem miséria. É acreditar que a gente precisa de uma ordem exterior. Esse é o princípio do padre. Todos nós somos padres quando a gente investe o pensamento e o desejo dessa maneira. Nesse sentido, Freud foi um padre ateu. Quando? Ele acreditou que o nosso inconsciente e o nosso desejo era povoado por fantasmas, pela falta e pelo teatrinho de um desejo incestuoso e parecido. Isso é coisa de padre. É padre, por exemplo, Lars von Trier, quando faz um filme, investindo na realidade do mal. É padre aquele que acredita que o mal é uma entidade real. Ou é padre aquele que acredita que o mal não é nada, mas o bem é tudo. Também é padre. Então, é padre, nós somos padres sempre que a gente investe uma realidade transcendente que deve guiar a nossa vida nessa existência. Deve submeter, comandar, governar a nossa vida, pastorear a nossa vida como um pastor de rebanho. Nós, ovelhas, sermos pastoreadas por um pastor ou por um ideal. Então, o padre vai dizer assim, olha, veja bem, quem te faz mal, o culpado pela tua miséria, pela tua existência, é aquele lá, é o fulano de tal, ou aquele grupo, ou aquela raça, ou aquela classe, ou aquela... Por quê? Porque eles não observam aquilo que é necessário para viver em sociedade. Que sociedade? A sociedade, a sociedade legal e reativa. Não é qualquer sociedade. É a sociedade de seres tornados impotentes. Nietzsche diz que isso começa com a invenção do Estado. Tinha exatamente ressentimento na invenção do Estado? Não. Tinha paranoia. São os paranoicos de aldeia, que fogem das sociedades ditas primitivas. Formam um bando no deserto, ou nas estepes, ou fora da floresta, e retornam sobre as comunidades. O Estado nasce de uma vez só, nasce de um golpe. Ele se organiza e se impõe sobre as comunidades. Quando ele se impõe sobre as comunidades, ele sobrecodifica aquele conjunto que funcionava por códigos flexíveis e territorialidades itinerantes. Sobrecodifica e forma um centro de poder. E quando ele forma esse centro de poder, essa sobrecodificação, é o ideal funcionando na Terra. O padre, ele emerge no meio disso. O padre emerge depois como um subproduto desses déspotas que fundam o Estado. Porque ele vai falar contra o déspota, ele vai falar contra os poderosos, mas ele vai botar tudo num saco só. Poderosos, déspotas, maldosos, criminosos e os ativos. Os nômades, por exemplo. E mesmo sociedades ditas itinerantes, que são ativas, ele vai falar contra isso, o padre. Ele vai dizer que o culpado é aquele que vive no plano dos acontecimentos. Ele não usa essa linguagem. Mas ele vai usar a linguagem da carne, do corpo, do tempo, do movimento, da mudança, da impermanência, dos acidentes. Ele vai fazer do acontecimento um acidente. Da consistência do acontecimento, ele vai fazer um devir efêmero. Ou seja, ele vai nadificar o acontecimento. O acontecimento deixa de ser fonte de eternidade na existência. Deixa de ser fonte de produção. Deixa de ser fonte de criação. Deixa de ser fonte da nossa energia. Do nosso modo de vida. Deixa de ser a nossa fonte. E passa a ser o quê? Ameaça. O acontecimento é imprevisível. É acidental. É casual. Gera inconsistência. É o horizonte da morte. Nós vivemos para morrer. O padre vai ensinar isso. O valor real está no outro mundo, não está nesse. E esses que seguem os poderes desse mundo estão fodidos. Tem que seguir os valores do outro mundo. E assim eles conseguem convencer os rebanhos de reativos que fazem o que exatamente? São reativos que vão obedecer a outros seres reativos. Ou a esses mistos de doença com vontade de poder. Porque além de eles serem reativos, eles inventam um valor negativo. O que é o valor negativo? O que desqualifica o acontecimento? É Deus. É outro mundo. Então, esse Deus fictício, claro. Aqui não estamos falando do Deus espinosa. Estamos falando do Deus fictício dos seres reativos. Ou esse Deus moral, como fala Nietzsche. O Nietzsche diz, no fundo, eu só refuto o Deus moral. É outro mundo. Tchau.